Fala galera, bom dia, estou aqui fazendo o meu treino como costume, são aproximadamente agora quase 11 horas da manhã e quando se trata de atividade física não interessa o horário, a gente tem que fazer na hora que dá, não podemos ficar postergando uma coisa tão importante, principalmente agora ficou evidenciado na pandemia a importância da atividade física, mas eu não estou aqui apenas para falar sobre atividade física, acho que todo mundo já tomou essa consciência para si, no título do vídeo eu estou falando o que eu faria se eu fosse um vereador aqui em Itatiaia. Bom, eu acredito que para se candidatar a esse posto exige uma qualificação, bagagem de vida, de preferência. Quanto mais estudo melhor, mas isso não é sinônimo de boa gestão, mas é importante ter uma capacidade intelectual para debater, para argumentar, contra argumentar, isso a gente só adquire com conhecimento e com experiência, de preferência com bastante viagens internacionais, nacionais e copiar aquilo que deu certo. Se você está em outro país, em outra cidade e você admira o trabalho de um determinado gestor, nada mais justo do que aprender com quem sabe, isso eu levo para a vida em todas as áreas. Então, é necessário isso, eu acho que é necessário também um vereador se comunicar, ainda mais hoje com redes sociais, eu percebo que muitos só se comunicam próximo às eleições e só falam de assuntos pertinentes ao coletivo, também próximo às eleições. Então, eles somem durante anos e depois voltam naquele período ali. Eu tenho que, eu vi na campanha, eu participei ativamente e eu vi que muitos fazem propostas que são inviáveis, que não tem caminhos para isso acontecer, mas é só uma forma, um marketing para se promover, enganar os mais incautos, porque eles já sabem que não vão conseguir executar determinadas coisas. E mais importante é a demagogia, falar bonito, mesmo que aquilo não tenha caminho, não tenha base, o importante é falar. E aí depois, na pior das hipóteses, ele joga isso como projeto para o Executivo, já sabendo quando vai ser aprovado. Então, eu acho que um candidato honesto, ele já tem que deixar isso claro, que a principal função dele é cobrar, fiscalizar e aí sim, colocar alguns projetos coletivos em pauta, mas que tenham viabilidade. Não adianta vir com loucura não, então isso eu percebi. Então, se um dia eu vier como candidato a vereador, a primeira coisa que eu prometo e posso cumprir é não ser omisso, porque é impressionante como que eles somem. Cara, eu gosto de fazer esses vídeos aqui, porque daqui um ano, dois anos, o Facebook, na aba Lembranças de um ano atrás, ele me mostra. Aí eu fico vendo as mesmas coisas para ver o quanto que eu evoluí ou regredi, se eu mudei de opinião, por que eu mudei, e aí eu fico fazendo essas altas análises. Então, tem que ter esse estado de vigilância constante para poder executar um bom mandato. Não se apegar em cargo, não fazer acordo com vagabundo, porque uma vez que você faz acordo com vagabundo, você fica refém. Acordos que eu digo são favores pessoais, você fica refém daquilo, então você não pode falar, porque se você falar, sua casa vai cair. Então, eu acho que para fazer uma boa gestão, além de ter uma boa bagagem de conhecimento, academicismo, de preferência formado, porque se uma pessoa é formada em uma faculdade, isso já me dá uma garantia que ela sabe ler, sabe escrever, sabe olhar um contrato, mesmo não sendo especialista, ela sabe ver as coisas. E cursos da área de gestão pública, isso eu acho importante. Voltando à parte da omissão, eu tenho visto, por exemplo, é porque não dá para ficar criando post toda hora, a gente não tem tempo, mas eu percebo que várias demandas saem de pauta no decorrer do mandato. Por exemplo, em várias ruas do Campo Alegre já teve vários buracos nas ruas que estão asfaltadas para conserto de manilhas, saneamento básico ali, pô, beleza, show de bola consertar. Só que, tipo, levou 30 anos para chegar um asfalto e quando chega já esburacaram várias ruas e até então, se você for procurar um cronograma de asfaltamento, não existe, pelo menos eu não acho. E se você trazer nas redes sociais, dificilmente algum vereador vai se manifestar, porque as pessoas estão acostumadas a não ser cobradas. Então, as pessoas que respondem no meu post sempre vão ter um respeito a mais, quando eu trago aqui algumas pautas interessantes para ser debatida e dialogada. Uma outra coisa que eu acho importante na nossa cidade como vereador e que eu não tenho visto fazer é a busca e o resgate pela história da nossa cidade. A emancipação de Itatiaia para mim ainda é uma grande incógnita. Eu leio alguns artigos, alguns depoimentos, mas não tem por que que tem que ter. Porque a história, ela nos dá vínculo afetivo com as coisas, quer seja familiar, quer seja na cidade, né? Se você não tem um vínculo afetivo com determinado município, com a sua família, você pouco se importará com as causas dos mesmos. Então, quando eu vejo assim que cagam e andam para a história de Itatiaia, nós não temos um acervo, pelo menos eu desconheço, uma biblioteca onde a gente pode consultar para valorizar as pessoas que estavam aqui, que ajudaram Itatiaia a ser emancipada de resende, que a gente vê que às vezes talvez nem foi a melhor escolha, mas já que aconteceu, vamos nos orgulhar disso. e quando a gente busca resgatar essas tradições, a gente cria vínculo com as nossas raízes, né? Então, isso é importante, esse resgate de tradição. Então, são coisas que os vereadores podem fazer, que estão dentro do seu trabalho e que não precisam mentir para as pessoas, né? Então, eu acho que é isso, é um início, estar ativo nas redes sociais, isso é importante. E aí a pessoa vai te acompanhando e, é claro, aquilo que você prega, que diz a se acreditar, deve ser em geral a sua conduta, né? Pelo menos você se esforça o máximo possível para aquilo ser alcançado. Então, fica aqui o meu registro, se um dia eu vier ser vereador, quero trabalhar por não ser omisso, quero trabalhar também na pauta econômica com a redução de gastos, começando por mim, só que sem aquela demagogia de levar pautas para a Câmara, já sabendo que não vai ser aprovada, né? Porque você vê ali uma votação e umas pautas que é pura demagogia. Então, como fazer isso sem precisar levar para a votação? Você cortar o número de assessores, fazer um recrutamento de assessor com a patente do cargo, com as funções, não fazer rachadinha, né? Que é importante, o que seria isso? Aí o assessor tem salário de seis mil reais, o que que o assessor... Eu não me prestaria esse papelão. O cara, o que o cara faz? O assessor pega quatro mil, devolve para o vereador em questão e fica com dois ou com três, de acordo com o acordo. Esse é o acordo que eu falo para você que você não dá para fazer. Porque, além de ser imoral, você não tem mais moral para depois falar mais nada, né? Então, acho que nessa pauta de gasto público, como que pode dar exemplo sem populismo, é você recrutar de forma eficiente os seus assessores e não dar esse mau exemplo de funcionário fantasma, de rachadinhas, etc. Então, acho que isso é um básico que uma pessoa sozinha pode fazer, né? E aí depois sim, começar a elaborar, pensar em projetos e correr atrás de apoio, apadrinhar projetos, né? Igual o meu sonho é ver aquela Rui Braga na parte baixa do Parque Nacional, que liga com a parte alta, fazer dali um centro de ultramaratonistas. É lógico, e aí isso requer, assim, um movimento, uma força muito grande de diversos setores. Parceria com a iniciativa privada, mas são coisas que dá para levantar depois que cumprir com as outras, né? E uma vez que a gente movimenta o esporte, ele traz esse aspecto social para os jovens, revela atletas com potencial para a nossa cidade ser mais conhecida. A gente traz eventos grandes, como acontece em Passa 4, com La Mission, e a gente lota toda a nossa rede hoteleira mais ainda, do que já lota mesmo não tendo grandes eventos de esporte, que eu estou me referindo. E aí desencadeia os mercados, os açougues, as padarias vão contratar, e aí giram, várias coisas giram ao redor de uma iniciativa, né? Mas assim, aí tem que ter boa vontade e tem que querer, né? Porque trabalhar dá trabalho. Quem é vagabundo quer só sentar e receber. Quem quer fazer as coisas acontecerem, precisa se movimentar, precisa correr atrás, precisa fazer trabalho, muitas das vezes braçal. Só que muitos entram no setor público e não querem trabalhar. Que é, porra, eu quero dia 30 e foda-se. Eu acho isso errado, acho que tem que copiar um pouco, um pouco não, bastante o setor privado nessa questão de produção. Porque quando a gente está trabalhando no setor privado, a gente é obrigado a trabalhar. Desde a hora que chega até a hora que vai embora, a gente tem que apresentar, entregar uma produção. Por que que no setor público não? Tipo assim, eu vou lá, se fizer fez, se não fizer dane, se amanhã faz, se não der amanhã, faz depois da manhã. E isso está errado. Só que isso, essa mentalidade, ela tem que estar em nós. Não adianta a gente querer cobrar deles lá, mas nós mesmo não fazer isso. Então, acho que hoje eu deixei o meu recado aqui. E é isso. E conforme os anos for passando, a gente vai revendo aqui o grau da... Ah, você foi hipócrita. Ah, você foi contraditório. Ah, você está errado aqui. Quem quiser comentar, pode comentar aí, que é importante. Eu não estou conseguindo enxergar agora aqui os comentários, mas depois eu vou responder. Beleza, galera? Não esqueça de praticar a sua atividade física hoje. Tá? Toma aí um solzinho aí, ó, bom para a vitamina D. Não importa se é na hora do almoço, no início do dia, no final do dia, no noite. Só não deixa de fazer. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.